Os melhores do comércio e serviços Oi Jorge, tudo bem? Então, o frigorífico aqui, a gente começou a trabalhar com carne, na verdade, em 1958 Através do seu tino e seus filhos que já estavam na rotina ali Então isso começou pequeno, na verdade, o trabalho mais caseiro Só que a cidade toda já comprava carne ali com ele Então o trabalho foi crescendo, foi tomando proporção Hoje, com o frigorífico já montado, atendendo várias cidades aqui no sul do estado Fala um pouquinho pra gente, então, como é que é essa dinâmica, atividade, o trabalho diário aqui do frigorífico Igual eu comentei, começou com o seu tino, né? Então a gente tem um açougue hoje na praça, o açougue do frigorífico Eng Lá a gente tem todos os cortes, bife, carne moída, tudo o que precisa E aqui embaixo, no frigorífico, a gente trabalha mais sobre a carcaça bovina Então a gente tem a criação dos terneiros na serra, que a gente tem uma fazenda lá Esses terneiros descem aqui pra baixo, a gente põe eles em confinamento Então, nesse confinamento, pra dar acabamento de gordura Fazer aqueles cortes e padrão que só o frigorífico Eng tem, né? Então a gente coloca esses animais aqui no confinamento aqui na região Quando dá o tempo de abate, a gente traz pro frigorífico Faz o abate, prepara ele, né? Gela e entrega nos mercados da região Onde é que tá esse público do frigorífico Eng? Hoje a gente tá com uma praça bem ampla já A gente atende ali a região de Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema Aquela região toda ali A Grande Florianópolis a gente atende num cerco todo ali Temos a região da serra também, Urubici, Rio Rufino, Urupema Essa região grande ali da serra E a nossa região aqui do entorno do frigorífico, né? Tubarão, Criciúma, Braço do Norte, Armazém Essa região toda aqui também tem os nossos produtos de qualidade Além do espaço físico para o abate, para o desmanche e a distribuição da carne Tudo tem que ter um começo Nós estamos onde aqui, hein, Rodrigo? Então, conforme eu tinha comentado A gente tem uma propriedade na serra que a gente faz terneiro, né? E traz pros nossos confinamentos Assim como temos parceiros também de longa data Que produzem esses terneiros para nós Esse terneiro desce aqui para baixo No caso que eu digo Braço do Norte Com faixa ali de 200 a 250 quilos de peso vivo E entra para o confinamento Aqui nós estamos no confinamento do frigorífico, né? Então, hoje, de 60 a 80% dos nossos animais abatidos São de confinamento próprio Ou de parceiros que confinam para a gente Então, a gente tem as imagens aqui dos animais, né? Bem acabado Em quanto tempo, mais ou menos, eles permanecem aqui? Eles entram com 200 a 250 quilos Ficam em torno de 150 a 200 dias E saem ali para abate de questão de 500 a 550 quilos por ali E você, como profissional da área, como médico veterinário A gente está observando aqui todos os cuidados O pessoal muito bem paramentado Os caminhões para o transporte É, hoje a gente conta com uma... A gente sempre preza o frio do produto, né? Então, por quê? Para a gente... Desde do animal abatido Ele entra para o frio Para a gente ter esse produto de qualidade A gente leva para os caminhões frigoríficos, né? Até chegar no mercado ali Feliz por estar aqui em Braço do Norte? Muito feliz E também, né? O frigorífico Eng Hoje faz parte dessa história Que também é Braço do Norte, né? Uma das empresas pioneiras E que vem crescendo a cada ano aí É verdade 1958 O seu Florentino, o seu Tino Quem deu início a esse trabalho Hoje, tocado aqui pela família, né? Pelos seus filhos Pelo Claudimar, que é o mazo conhecido aí na região toda, né? O Ronaldo e a Naira Nós parabéns para a cidade Parabéns para eles e para todo mundo de Braço do Norte 67 anos de Braço do Norte 1958 Início das atividades aqui do frigorífico Eng No município Descrição e Braço do Norte